A estreia de Lucas Paquetá como titular do West Ham da Inglaterra não foi com um bom resultado. Com o brasileiro em campo, os Hammers até saíram na frente do Chelsea jogando em Stamford Bridge em Londres, mas levaram a virada nos 15 minutos finais de partida. Paquetá deixou o campo aos 38 do segundo tempo, quando o placar ainda era 1x1. Em outra partida da Premier League, Richarlison anotou a segunda assistência dele na competição para o gol do dinamarquês Roibier, que abriu o caminho para a vitória do Tottenham por 2x1 sobre o Fulham, de Andreas Pereira e Willian. Do outro lado do Canal da Mancha, pelo campeonato francês, Neymar entrou apenas no segundo tempo dos 3x0 do Paris Saint-Germain sobre o Nantes e foi na vaga de Mbappé que anotou dois gols, ambos com a assistência de Lionel Messi.